Chegamos aqui no Teito Park, aqui atrás de mim está a montanha-russa, ela é a maior montanha-russa de madeira da europa. E aí, vai encarar? Sei não, vamos ver. Eu quero saber quem é que vai andar na montanha-russa. Eu! Vai, Thiago. Thiago, vai? Mostra a montanha-russa lá, mostra. A gente está na fila para entrar. Entramos! Iba! Eu vou ficar no parque. Vou tirar a mastra. Aqui dentro agora a gente pode tirar a mastra. Música 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 Gente, morri, mas faço bem. Até babei. Música 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 Gente, e aí? Top! Sinistro! Gente, aqui no parque tem a lojinha do Teito. E só uma curiosidade, o Teito é uma batata frita bem famosa. Aqui da Irlanda, os irlandeses adoram essa batatinha frita. E o nome do parque é o Teito Parque, obviamente. Então aqui na lojinha tem bastante coisa voltada para o tema do parque. Aqui no caso, é o Senhor Batata. Gente, a gente agora parou para comer. Estou dando uma descansada também, que é o último brinquedo que eu fui. Passando mal, real, joadaça. E o pessoal está na fila para poder comprar. Eles escolheram uma mesa maravilhosa, né? Porque o negócio está bem aqui em cima da gente, eu estou em pânico. Eu espero que esteja funcionando tudo direito. Enfim, voltando. Você pode trazer só um outro lanche de casa. A gente trouxe um sanduíche. Mas tem sanduíche, tem hambúrguer. Tem batata frita. A média de preço de batata frita é R$4,50. O sanduíche é R$8,00. Então tem opções para você comprar, mas você pode trazer para casa também. Trazer de casa também, né? Eu estou esperando eles chegarem. E... Ai, meu pai. E vou ver se eu vou conseguir comer com esse troço aqui em cima da minha cabeça o tempo inteiro. A gente se vê daqui a pouco. Aqui dentro do zoológico... Tem o que porra é! Aqui dentro do zoológico tem um alien. Tem um alienígena. No caso, parece o predador. Com essa forma na boca. Que merda, né? Tem um zoológico aqui dentro. E a gente deu um rolé por aqui. Vocês viram as imagens, né? Que eu postei umas imagens para vocês. Eu confesso que eu não sou muito fã zoológica. Eu não gosto de zoológico. Eu não gosto de nada que envolva animais para entretenimento. Mas está aqui. Então a gente... Para dar uma descansada depois do almoço, a gente... A gente veio para cá. Mas não vai não, não vem não, mano. E... Agora a gente vai voltar para a diversão radical. A gente está indo agora no Brinquedo Bike. A gente se vê lá. Vou botar a capa agora, porque a gente vai para um brinquedo que a gente vai tomar banho. Então vou colocar aí minha capa discreta. Rosa. Eu estou com a minha mágica da pós. Estou linda, estou? Então vamos. Eu estou com a minha mágica da pós. Eu estou com a minha mágica. Eu estou com a minha mágica. da tarde. Fim de parque, fim de dia. Foi bem legal, vale a pena. O parque é mais voltado um pouco para criança, mas tem umas atenções bem legais para adulto. E eu não sei se eu falei com vocês antes, mas o ingresso custa R$36,50. Nós pagamos R$31,00 por causa dessa época de coronavírus, então eu tenho desconto. Ao final, você ganha uma batatinha do peito. E é isso. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.